Olha só o que aconteceu com esse microempreendedor individual, esse MEI que vendia através de cartão de crédito, cartão de débito e também recebia no Pix, uma coisa que quem sabe também pode estar acontecendo com você. Quer detalhes, quer saber do que eu estou falando? Me acompanha aqui nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Você que é um MEI, um microempreendedor individual, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Alessandro, sou contador, advogado, gestor aqui da Contabiliza Mais. No vídeo de hoje vou contar uma história muito interessante, quem sabe também pode ser aplicado ao seu caso. Esse microempreendedor individual, esse MEI que chegou até nós com esse caso, com esse problema, por ele vender através de cartão de crédito, não ter um controle ali rigoroso do que ele tinha de comercialização e acabar sofrendo essa penalidade que ele sofreu. Ao longo desse vídeo eu vou esclarecer para você. Mas se você é novo aqui, se inscreva no canal, se gostar desse vídeo já dá um like, compartilha esse vídeo, e quem sabe pode ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que você como MEI. Então vamos lá para o que interessa. Pessoal, olha só, esse MEI chegou até nós reclamando, alegando que ele foi desenquadrado. E esse desenquadramento, ele ficou sabendo somente agora, em outubro, agora de 2023, só que ele teve um desenquadramento do MEI retroativo a 2022. Retroativo lá até o início do ano passado e agora a consequência desse MEI é que ele vai ter que se regularizar como ME durante todo esse período de praticamente quase dois anos. E além disso, ter que transmitir declarações, pagar penalidades, apurar os impostos, pagar o contador para poder resolver essa situação para ele. E essa situação é muito complicada, ele vai ter um grande prejuízo. Mas o que aconteceu com esse microempreendedor? Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês o termo onde demonstra o motivo pelo qual ele foi desenquadrado do microempreendedor individual. Me acompanha aqui. Pessoal, olha só, eu vou estar aqui apagando algumas informações, né, que é de conhecimento restrito, para vocês não identificarem o cliente, mas olha só. O que vocês podem ver aqui, ó, é que a data do envio foi 12 de dezembro de 2022. E só que a primeira leitura desse documento aqui, o cliente fez apenas em julho de 2023. Então tem que tomar muito cuidado, um detalhe. Você sempre acompanhar o recebimento dessas notificações através do portal do ECAC da Receita Federal. Lá você consegue ter uma caixa postal, onde tem todas as notificações que são enviadas para você. Então tem que estar sempre no monitoramento, olhar uma vez por mês. Ou se você tem um contador, ele já faz isso para você. Mas vamos lá. Quem que enviou essa notificação através do portal da Receita Federal? Esse termo de desenquadramento foi enviado aqui, ó, pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul. Então tome muito cuidado. O governo do estado, principalmente para quem é da área do comércio, está sempre analisando, sempre acompanhando os seus rendimentos. Aí você pode falar, mas o MEI, ele não emite nota fiscal. Como que o governo do estado teve acesso? Em regra geral, o MEI não precisa emitir nota fiscal. Ele não está obrigado. Mas você vende através de cartão de crédito? Você vende através de cartão de débito? Aí que está o seu problema. Olha só o motivo do desenquadramento. Aqui, ó, descrição dos fatos e fundamentação legal. Eu vou até aumentar um pouquinho mais a tela aqui, ó. Motivo do desenquadramento do CIMEI. Excesso do limite legal da Receita Bruta em mais de 20%. Detalhamento do motivo do desenquadramento. Recebimento de recursos pelo uso de cartões de crédito ou débito em valores superiores a R$ 97.200 no período. Ó, no CNPJ e do CPF. Olha só o detalhe. O governamento está controlando, além do CNPJ, o seu CPF também. Ó, sempre bate nessa tecla. Do empreendedor no valor de R$ 177.000. Olha só. Ele teve esse MEI aqui, ele teve uma movimentação de cartão de crédito, recebendo cartão de crédito, seja no CNPJ, quanto no CPF dele, no valor de R$ 177.000, que, consequentemente, ultrapassou e muito o limite de R$ 97.200. Isso foi identificado pelo governo do estado lá em 31 de 10. E o desenquadramento, por passar o limite de 20%, foi retroativo a janeiro de 2022. Ou seja, ele ainda tinha um período aqui, ó, para apresentar impugnação, não concordando com isso ou contestando, mas não fez. Por quê? Porque não teve acesso a essa informação que foi conseguida apenas lá em julho de 2023, por ele não olhar essa correspondência que foi enviada pela Receita Federal. Consequência disso, pessoal, voltando aqui para vocês, consequência disso é que ele vai ter, como eu disse antes, desenquadrar a partir de janeiro de 2022 e ter todo esse período de quase dois anos para poder se regularizar. Então, muito cuidado, analise. Você está vendendo através de cartão de crédito, cartão de débito e PIX? Saiba que o governo, ele tem acesso a essas informações. Os operadores de cartão, os bancos estão unindo os governos dessas informações. Então, por mais que você é um MEI e não está emitindo nota fiscal, mas na prática você está tendo esse faturamento, tome muito cuidado. Já se antecipe, considere esse faturamento que você tem no cartão como realmente um faturamento existente, independente se você está emitindo nota fiscal ou não. E se passou o limite do faturamento, infelizmente tem que fazer o desenquadramento e começar a atuar como uma ME. Beleza? Se você quer saber mais informações, talvez se ficou alguma coisa que você não entendeu, deixe nos comentários desse vídeo. Lembrando que aqui na Contabiliza Mais nós atendemos também microempreendedores individuais, como esse aqui que chegou até nós e nós estamos auxiliando ele a resolver toda essa situação. Ok, pessoal? Se realmente gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva aqui no canal. E eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.